Salve Família Tricolor, Turbina por aqui, boletim informativo para atualizar vocês sobre as informações, notícias do São Paulo nesta quinta-feira e a gente vai atualizar aí algumas informações importantes sobre o Tricolor, Mercado da Bola é a mesma novela de sempre a gente segue aí aguardando informações sobre Thiago Mendes, que é o único jogador que o São Paulo tem de fato algumas tratativas ainda que a gente espera que chegue no São Paulo para a lateral esquerda, não tem nenhuma informação sobre o Wellington depois do jogador pedir para sair, provavelmente o São Paulo não deverá mesmo assim aceitar a proposta de 2 milhões e meio do Southampton para liberar o jogador agora no meio do ano, ele deve continuar até o final do contrato que é em dezembro Informações também sobre o Paulo Fernandes, ainda nenhuma informação nova, só conversas, o São Paulo tratando ainda com o staff do jogador uma possível liberação do Boca Juniors que também não aconteceu e o Galopo que a gente sabe que também é alvo de alguns clubes da Argentina, mas até o momento também nenhuma informação concretizada o Galopo que tem ali uma lesão no tornozelo, está se recuperando e deve estar à disposição aí para o próximo jogo sobre o mercado da bola não há nada mais informativo aqui para deixar você atualizado porque as outras informações são só especulações e não vale a pena a gente perder tempo com isso para a gente falar aí das notícias e informações do São Paulo, o São Paulo tem jogo contra o Flamengo neste sábado o jogo aí pela rodada do Brasileirão, a gente vai falar dos ingressos desse jogo e também as informações dessa partida vai ter live amanhã no Bate-Papo Tricolor, a gente vai fazer também um pré-jogo para falar aí de São Paulo e Flamengo e vamos também conferir as informações aí do Tricolor nesta semana, ter informação bacana a respeito do Caleri do São Paulo que vai mandar os jogos em Brasília e o Eric que teve aí uma sondagem do Ceará e a gente vai falar também desse assunto muito obrigado pela sua presença, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, conto muito com o seu apoio o nosso objetivo é chegar à marca de 3 mil inscritos aqui e vai ter sorteio para premiar você então se inscreva para concorrer, deixe o like e o seu comentário que é importante também vamos aí de informação, vamos falar aí galera do Caleri o Caleri acabou aí galera sendo questionado sobre o jeito de jogar pelo GE e ele concedeu uma entrevista bem bacana ao GE falando que mudou o jeito de jogar para evitar as lesões então o Caleri que vinha sofrendo com muitas lesões anteriormente ele teve aí um bom número já nessa temporada e o questionamento aí sobre o jogador, sobre o Caleri ele acabou falando a respeito da idade, também falou o jeito de jogar a lesão que teve no tornozelo e deixou ele aí jogando por 7 meses machucado disse sobre a adaptação do corpo também e na íntegra para a gente pegar aqui a fala do Caleri, vou abrir aspas aqui para o jogador ele falou assim, não tenho feito nada diferente mas eu compreendi que o meu corpo mudou por causa do tornozelo no ano passado eu mudei a corrida, mudei o meu jeito de jogar para poder jogar ainda mais compreendi também que o meu corpo se adaptou de um jeito que não é o normal de um jogador ele falando ali sobre o tornozelo, até sobre a pisada no chão o jeito com que se pisa ali no chão eu sabia que teria lesões nada é grato na vida sabia que em algum momento isso iria acontecer o Caleri ainda falou o seguinte contra o Juventude, por exemplo eu estava com a coxa bastante carregada e me pouparam acho que a idade, os jogos e as lesões às vezes afetam o jogador o corpo não vinha do melhor jeito então eu tenho que entender que não posso jogar todos os jogos e que às vezes vão ter que me poupar isso me fez bem não joguei contra o Juventude para não machucar ainda mais grave então o Caleri aí, sabendo agora as limitações do corpo o jogador que chegou aos seus 30 anos é um jogador que vive tomando pancada ali na frente no comando de ataque do São Paulo e vamos aí, né galera torcer para o Caleri não se machucar é peça fundamental para o time do Zubeu Dia para a gente falar também as informações aí do São Paulo, galera o São Paulo fez um acordo com a empresa que administra a Arena PRB do Mané Garrincha, né e durante alguns jogos aí dessa temporada o São Paulo vai jogar em Brasília quando tiver shows no Morumbi a gente sabe que sempre vai ter show aí, né o São Paulo que tem um acordo fechado com a Live Nation e tem muitos shows marcados já para o decorrer do ano, né então, de acordo com a informação, galera o estádio Mané Garrincha ele é um estádio que sempre tem bastante São Paulino, né lá em Brasília bastante São Paulino tem ido nos jogos o São Paulo que mandou dois jogos nessa temporada lá o jogo contra a Inter de Limeiro o São Paulo venceu aquele jogo por 3x0 e depois contra o Juventude no empate o São Paulo jogou lá também contra o Juventude no empate, né que foi mando do Juventude até então, teve aí o São Paulo já algum contato com o Mané Garrincha e agora esse acordo fechado o São Paulo vai mandar os jogos lá quando tiver shows no Morumbi o acordo é válido até o final de 2025, né ainda em 2024, por exemplo conforme a informação o Morumbi vai ter jogo vai ter shows aí dos cantores The Weekend 7 de setembro e Bruno Mars aí nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro tá? nesse primeiro caso aí, ó o show terá uma data FIFA então não vão ter jogos mas se acontecer de ter jogos nessas datas aí do mês de outubro os dias dos shows do Bruno Mars o São Paulo provavelmente vai jogar em Brasília pode acontecer de ter show de ter jogo da Libertadores, né Copa do Brasil e etc então o São Paulo deverá mandar jogos em Brasília importante, né pra galera da região aí com certeza vão conseguir ver jogos do São Paulo pra gente falar do Eric, né galera o Eric aí foi alvo do Ceará o presidente do Ceará confirma interesse no Eric mas o São Paulo não libera o jogador, né a informação foi apurada pelo GE e um possível retorno do Eric ao Ceará foi cogitado pela diretoria do Alvinegro, né do clube cearense pelo presidente João Paulo chegou a ligar pro São Paulo mas o clube não liberou o atleta, né o São Paulo não liberou aí o Eric para essa possível negociação, né o Eric tá no São Paulo desde o início do ano somou 25 jogos dois gols e três assistências tem bons números pro reserva, né ele não chegou a receber nenhum contato do ex-clube a informação aí foi apurada pelo jornalista Hugo Eduardo dos sistemas Verdes Mares então informação aí que o Eric é alvo, né de algumas sondagens já foi até alvo de sondagem também do Red Bull Bragantino e precisa jogar, né é um jogador importante tem espaço pra esse time aí dos Ubeldia pra gente falar também, né galera da provável escalação do São Paulo aí os do Ubeldia devem mexer no time contra o Flamengo provavelmente devem colocar alguns jogadores ali do banco de reservas dar oportunidade pra alguns jogadores devem manter com a espinha do orçal mas devem ter alguns jogadores do banco, né com time misto Rafael Rapinha ou Igor Vinicius Arboleda, Alain Franco e Wellington Luiz Gustavo Bobadilha Lucas Ferreira Eric e Caleri esse é o time principal mas provavelmente nesse jogo aí deve jogar Rodrigo Nestor o próprio Wellington Rato Juan deve ter uma nova oportunidade além do São Paulo que não conta com a presença do Luciano que tá suspenso, né tomou o terceiro cartão amarelo não estará à disposição pra esse jogo então com metade dessa espinha do orçal do time principal que tem jogado os jogos mais importantes e jogos decisivos de mata-mata São Paulo deve fazer um time misto pro jogo contra o Flamengo não é por conta né galera da questão da importância do jogo mas porque o São Paulo mira as copas e não pode ficar desgastando alguns jogadores então Lucas deve ser poupado nesse jogo é o próprio Arboleda deve ser poupado nesse jogo deve jogar o Ferrares no lugar do Arboleda eu acredito que ele não deve mexer no gol deve jogar o Rafael né já pela lateral direita o Rafinha talvez não jogue contra o Flamengo e jogue o Igor Vinícius pela esquerda pode aparecer o Patrick no lugar do Ellington então tem muitas mudanças aí que podem acontecer nesse jogo de São Paulo e Flamengo pra gente falar galera dos ingressos desse jogo né os ingressos estão aí já disponíveis à venda e os valores aí ó pra cadeira popular né norte arquibancada norte setor óleo ali 50 reais na inteira 25 a meia pra arquibancada sul diamante negro 80 reais a inteira arquibancada leste lacta 100 reais a arquibancada oeste ouro branco também 100 reais a inteira 50 a meia nas cadeiras superiores na norte óleo 80 reais sul diamante negro 150 reais especial leste lacta 200 reais e na oeste ouro branco também 200 reais as cadeiras terras sul setor leste lacta 150 e a cadeira terra oeste ouro branco também 150 reais camarote dos ídolos 800 reais e o camarote corporativo 300 reais pra visitante o ingresso disponível online a partir do dia 31 da data de ontem valores a 100 reais então são as informações dos ingressos pra São Paulo e Flamengo o jogo neste sábado jogo às 9 da noite transmissão do Premier informações do São Paulo Futebol Clube galera pra atualizar você sobre as notícias do Tricolor a gente atualizou também nesta semana as informações das categorias de base teve o São Paulo feminino sub-15 campeão paulista em cima do rival Corinthians o sub-20 que foi derrotado pelo próprio Flamengo pelo Campeonato Brasileiro fora de casa e as informações que o sub-17 goleou o Red Bull Bragantino também pelo Campeonato Brasileiro na categoria eu volto pra atualizar vocês sobre as informações do basquete tricolor tem jogo nesta semana e informações também sobre o futebol feminino na categoria adulto muito obrigado aí galera pela presença turbina tricolor fechando o vídeo por aqui pra atualizar você a gente está junto sempre e mais uma vez vamos São Paulo eu volto nesta sexta-feira com informações você pode assinar ativar o sininho pra você receber os novos vídeos e se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal muito obrigado aos novos inscritos também e vamos tricolor São Paulo é o tricolor do Morumbi o clube da fé onde a moeda cai em pé salve salve tricolor paulista forte abraço tamo junto adeus adeus tchau